Reconhecer e incentivar ações que contribuem para a qualidade da educação pública. Esse é o objetivo do Prêmio Professores do Brasil, que distribuiu na décima edição R$ 255 mil em prêmios, viagens educativas pelo Brasil e pelo exterior, além de equipamentos de informática e atletismo. Ao todo, foram inscritos 3.494 projetos em todo o país. A premiação é uma das iniciativas do Ministério da Educação para valorizar o professor. Nós lançamos recentemente uma política nacional de formação de professores que integra a formação inicial à formação continuada. Essa proposta envolve desde ações ligadas à formação inicial para os futuros professores, como a residência pedagógica, os mestrados profissionais. Nós vamos oferecer vários mestrados profissionais para apoiar o desenvolvimento profissional do trabalho docente, que, sem dúvida, é muito importante. Foram reconhecidas iniciativas em seis categorias. Cresce, pré-escola, anos iniciais do ensino fundamental, quarto e quinto anos, sexto ao nono ano e ensino médio. As premiações foram distribuídas em etapas estaduais, regionais e nacional. Também teve prêmio especial em quatro temáticas, como conservação e uso consciente da água. Essa escola do Distrito Federal foi uma das premiadas e ganhou o direito de participar do Fórum Mundial da Água, em março de 2018, para apresentar a iniciativa vencedora. O professor de Biologia desenvolveu um projeto que capta a água da chuva e encaminha para esse tanque, onde são criadas tilápias. É uma tecnologia que nós queremos mostrar para a comunidade que é possível a produção de proteína animal de alta qualidade, que é o pescado, em uma área pequena, com economia de água. Lição aprendida pelas alunas. Com isso, a gente reaproveita a água, tipo, roupa da máquina, a gente sempre joga na área para lavar. E a gente reaproveita também, né, diminuiu mais no uso, quando vai lavar a louça, essas coisas. Música